Theo se acha muito esperto, mas não vai nem perceber a sagacidade de Jennifer em vai-na-fé. A jovem fingirá uma vontade genuína de se aproximar do pai biológico, mas na verdade terá a intenção de investigar as falcatruas dele de perto. O crápula cairá na lábia da garota, e ela conseguirá buscar provas para desmascará-lo. Fica ligado aqui para saber como a mocinha vai conseguir virar o jogo. Parte do plano para destruir Theo, Jennifer tomará a decisão de ir morar com o pai biológico e Rafa, os três no mesmo apartamento. Os irmãos vão se unir para buscarem evidências de crimes praticados pelo vilão, especialmente na questão do contrabando realizado na empresa dele. Os dois, então, trabalharão juntos para derrotar o pai. Primeiro, Jennifer vai aprender a desbloquear o celular mesmo sem o aval do dono e conseguir irá surrupiar o aparelho de Theo para buscar provas. O vilão até sentirá falta do telefone, mas Rafa o enrolará e dará cobertura à irmã. Dias depois, Jennifer pedirá para trabalhar na empresa de Theo. Ele gostará disso, pois achará que a filha está se interessando pelos negócios. Mas, na verdade, ela só quer entrar no computador do pai para buscar mais evidências contra ele. Assim, a estudante conseguirá acesso aos dados de Theo registrados na empresa. Haverá ainda mais um desafio. Jennifer vai descobrir, por meio de uma conversa com Orfeu, que há um galpão onde ficam escondidos documentos que podem comprovar o envolvimento de Theo no contrabando. A personagem de Bela Campos irá com Rafa ao local, e os dois vasculharão tudo em busca de evidências incriminatórias. Quer saber qual vai ser o desfecho dessa história? Então fica ligado no Notícias da TV para saber tudo o que vai acontecer no final de Vai na Fé. Até o próximo vídeo!